Essa que seria a primeira reunião ordinária da Comissão de Cultura. Estão acontecendo outras reuniões, audiências públicas na Casa, o que deve ter atrapalhado a presença de alguns deputados e deputadas. Pelo menos dois justificaram. Nós vamos remarcar para a semana que vem, mas ficou prejudicado algumas deliberações que nós considerávamos importantes. Evidentemente, respeitando a presença das representações que vieram até aqui, para ouvir, trocar e serem ouvidas também, nós vamos fechar, porque não deu quórum, mas vamos abrir com a possibilidade de escuta pela presidente da Comissão de Cultura, no caso eu, que quero tomar conhecimento do que está acontecendo hoje na rede de ensino do Estado do Rio de Janeiro em relação aos animadores culturais. Era parte da nossa pauta aqui na tarde de hoje. Nós havíamos colocado na pauta, só para vocês terem conhecimento, a pauta de hoje propunha realização de audiência pública para tratar da situação dos trabalhadores de animação cultural conforme o ofício 097-2003 da deputada Marta Rocha, que solicitou para a nossa comissão fazer a audiência pública conjunto com a comissão dela, que é a comissão de servidores. Nós faríamos uma audiência pública conjunta. A não presença dos deputados e deputadas que compõem a comissão meio que impede a realização da audiência pública. Uma pena. Eu estou estudando aqui com o secretário da Comissão de Cultura a possibilidade da gente fazer os encaminhamentos e dialogar a posteriori com os deputados e deputadas, se tiver a concordância, da gente poder fazer a deliberação no plenário, mesmo fora da reunião, para não prejudicar a questão da audiência pública. Então, eu vou deixar consignado isso. Primeiro, essa questão da audiência pública, para tratar da questão dos animadores culturais, seria muito importante a realização dessa audiência pública. A questão da reunião do Fórum dos Trabalhadores de Cultura do Estado do Rio de Janeiro para dialogarmos sobre a regulamentação da Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo vai ser, que é um marco regulatório da cultura importante, que dá direito aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura no Brasil inteiro, a ministra Margarete Menezes, na semana passada, quando deu posse à presidente da Funarte, Maria Marighella, aqui no Rio de Janeiro, reforçou que até o final do mês de março deve estar sendo regulamentada essa lei, que é tão importante, é uma lei de fomento com recortes muito importantes, porque ela garante no seu bojo possibilidade dos PCDs terem 10% do montante geral do volume da Lei Paulo Gustavo destinado para PCDs, para mulheres, para indígenas. Então, é uma lei com muitos recortes, que garante o acesso de segmentos importantes que produzem cultura no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, o acesso a essa lei de fomento, que é um marco. Nós trataríamos também de deliberar a reunião com o fórum e, por último, não menos importante, a escuta também dos trabalhadores, que nós faríamos também e vamos fazer, independente do quórum dos animadores culturais. Então, eu vou fechar a reunião, mas vou convidar quem estiver aqui na lateral para ocupar. Eu tenho plenário agora às 15 horas, então vamos ter que fazer reunião marcando o tempo e tal, para todo mundo que quiser falar, falar, mas falar dentro de um tempo que garanta que eu não chegue atrasada dentro do plenário. Então, vocês podem ocupar aqui, por favor. Eu estou fechando aqui a reunião e estamos abrindo aqui para a deputada Verônica, presidente da Comissão de Cultura, fazer o processo de escuta dos trabalhadores e trabalhadoras. Vou rapidinho pedir a vocês aí que se organizem para poder fazer a fala. Quem é que se inscreve aí? Eu vou dar, pessoal, vou pedir o Haroldo e a Tamires marcar aí um tempinho de três minutos para dar tempo de todo mundo falar. A gente já deu por encerrada a sessão, estava marcada, e estamos abrindo o processo de escuta, tá? Tá bom. Só quem falar se identificar é a instituição. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos e todas. Agradecer aqui o convite da deputada Verônica Lima para que a gente participe desta reunião de comissão. A situação dos nossos animadores culturais, são animadores culturais que, desde que se iniciou o projeto de Darcy Ribeiro, na época de Brizola, foi também criada esta... não foi um cargo, né? Foi criada essa personagem importante do processo pedagógico, que foram os animadores culturais, que sempre teve como objetivo resgatar a cultura daquela comunidade e fazer um trabalho junto aos alunos e também aos nossos jovens, resgatando, de certa forma, das diversidades as quais enfrentavam no dia a dia ao redor da sua comunidade. Esses animadores culturais, em 93, nós tivemos um processo de entrada de quase 1.132 animadores culturais. Na época, nós chegamos a este patamar, só que não foi criado, não foi através de concurso, e cada governo se denominava, de uma forma, os animadores culturais. Ou era cargo de confiança, ou era cargo comissionado, ou era esta quadro, e nunca se regulamentou essa vida profissional desses profissionais. E nós estamos falando de quase 30 anos. Agora, o STF foi encaminhado pelo Ministério Público para que se avaliasse, e foi a determinação de que é inconstitucional e que deveriam exonerá-los. E aí nós estamos falando de vidas profissionais, estamos falando de famílias, o valor que estes animadores recebem, em torno de R$ 1.500, com mais auxílio-transporte, auxílio-alimentação, não chega a R$ 2.100, e a gente entende que não é de culpa e nem responsabilidade dos animadores culturais estarem nesta situação. Essa situação já podia ser regularizada. O então deputado André Siciliano fez aqui um projeto de lei na casa, criando o cargo de animador cultural, solicitando que eles fossem absorvidos na Secretaria de Educação, até que se saísse um concurso com prova de títulos, e aí falou, inclusive, o quantitativo de 500 animadores culturais, para que se regularizasse esta situação dos nossos animadores. Então, essa data de exoneração, por isso a nossa urgência, está marcada para o dia 11 de março. Então, é esta a nossa preocupação. Serão 300, hoje, 333 animadores culturais que ficarão sem os seus respectivos empregos. E ainda uma outra situação agravante. A vida trabalhista destes animadores culturais não estão regularizadas. Pessoas que têm 29 anos, 30 anos de trabalho, se puxar o quinis, ou seja, o tempo de serviço, aparece lá 13 anos. Então, muitos deles não podem nem se aposentar. Alguns que faleceram não tiveram direito à pensão, de seus familiares. Então, é uma situação de causa absoluta. E a gente solicita que a casa possa, e vocês, principalmente, que lidam, que estão aí em prol da cultura, possa estar levando essa situação para os demais colegas da casa. Tivemos uma conversa com o Rodrigo Bacelar, na semana passada, que ficou de realizar uma outra reunião esta semana. E a gente espera que você também estimule que essa reunião saia o mais rápido possível. Inclusive, a gente solicita, tivemos um ato no dia 1º para que pudéssemos ter uma reunião com a Casa Civil. Ainda não fomos recebidos. Então, é necessário que a gente possa estar fazendo esse trabalho de imediato, porque os nossos animadores não podem ficar nessa situação. Eu sou Odisseia Carvalho e estou representando aqui o CEP. Obrigada, Odisseia. Antes de passar para o próximo orador ou oradora, eu queria tecer aqui alguns comentários. Primeiro deles, que na semana passada, já na semana passada, a professora Odisseia e outros animadores culturais procuraram o nosso mandato e, de pronto, nós fizemos uma fala no plenário da Assembleia Legislativa, porque nós conhecemos o trabalho dos animadores culturais. Eu sou oriunda de escola pública e, se eu muito não me engano, data do ano de 1985, a entrada dos animadores culturais na rede estadual de ensino. O levantamento que a nossa assessoria fez hoje, nós teríamos, em mais de 280 escolas, presença de animadores culturais. E a presença desses animadores culturais é muito importante, sobretudo, para as escolas de periferia, onde você tem um baixíssimo IDH, índice de desenvolvimento humano. Então, a presença, fazendo um trabalho de acolhimento, sensibilização, abrindo a perspectiva da nossa juventude, ter contato com práticas culturais é muito importante. E nós não podemos abrir mão disso. Na verdade, nós devemos aproveitar para denunciar o descaso que os sucessivos governos do Estado do Rio de Janeiro teve com essa categoria de trabalhadores, porque o relato da professora Odisseia é de deixar a gente de queixo caído. Sucessivos governos permitiram que uma categoria muito importante para o desenvolvimento das nossas crianças, adolescentes e juventude, porque nós estamos falando só de complementariedade do acesso educacional, estamos tratando também de uma perspectiva que esses animadores culturais trazem para o desenvolvimento da nossa juventude. e aí nós tivemos, ao longo de décadas, um completo descaso dos sucessivos governos com essa categoria de trabalhadores. Bom, de qualquer forma, nós tivemos também, por parte do governo, uma provocação, porque a decisão do Supremo vem com uma provocação do governo do Estado. Então, o que o governo do Estado faz? Não procura a regulamentação da situação dessa categoria de trabalhadores e trabalhadoras, então não busca a regulamentação do trabalho, não busca a sua possibilidade de ter remuneração e salário digno e justo, e ainda faz uma provocação ao Poder Judiciário que resulta nessa resolução do Supremo. Então, é importante a gente deixar claro, primeiro, a nossa solidariedade a esses trabalhadores, segundo o nosso descontentamento e o nosso repúdio aos sucessivos governos que permitiram que essa categoria de trabalhadores, que é tão importante para a cultura e para o desenvolvimento das crianças e adolescentes do Estado do Rio de Janeiro chegasse na situação em que está, e podem ter certeza, a Comissão de Cultura que nós estamos presidindo vai buscar, junto ao governo do Estado, a reparação desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. E a gente tem alguns desafios. O primeiro desafio deles é fazer com que os direitos trabalhistas que esses trabalhadores têm que prestaram serviço durante 30 anos. O que fazer com esses trabalhadores e trabalhadoras que prestaram serviço durante 30 anos e que não têm o devido direito de se aposentar? Seus direitos trabalhistas hoje estão em suspeição. Segundo, a gente tem que buscar, junto ao governo do Estado, entender por que houve essa provocação. A Assembleia Legislativa, no ano passado, através do presidente André Ciliano, tomou uma iniciativa de buscar, através de um PL, fazer a reparação e, inclusive, a ampliação dessa categoria de trabalhadores. Nós não deveríamos ter animadores culturais apenas em 270 escolas. Nós deveríamos ter animadores culturais em todas as escolas estaduais do Estado do Rio de Janeiro, com concurso, com PCCS, com regulamentação dos direitos dos trabalhadores que entraram em 1985. Então, essa luta certamente vai ser uma luta prolongada, não será uma luta fácil. É muito importante que a Comissão de Cultura, junto com a Comissão de Servidores Públicos da deputada Marta Rocha, consiga fazer essa audiência pública, embora a gente não tenha conseguido alcançar o quórum aqui hoje, o que eu lamento, porque, como eu falei, deputados e deputadas estavam circulando em outras comissões, registrar aqui a presença da colega deputada Dani Balbo, que é membro efetivo da Comissão de Cultura. Eu tive que abrir, deu tempo regimental, e eu tive que fechar a reunião, porque eu sabia que tinha gente na casa que estava circulando, mas eu deixei registrado e queria deixar consignado que os encaminhamentos que nós fizemos através do Diário Oficial pudesse ganhar o acolhimento dos deputados e deputadas membros da comissão. A gente não ter prejuízo àquilo que a gente botou no Diário Oficial. A possibilidade de fazer audiência pública com os animadores culturais da Comissão de Cultura e da Comissão de Servidores Públicos seria muito importante que a gente conseguisse fazer isso. E um segundo encaminhamento que estava na ordem do dia também, eu vou pedir para lavrar a ata e conversar com os deputados que só conseguiram passar por aqui e não conseguiram ficar, que nós conseguíssemos também fazer uma plenária, porque há uma reivindicação do Fórum dos Trabalhadores de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, porque está vindo aí a regulamentação da Lei Paulo Gustavo, e é muito importante que a gente faça o processo de escuta. De alguma maneira, isso vai ter interface com vocês também, porque é uma luta de todos e todas que produzem cultura aqui no Estado do Rio de Janeiro. Eu vou, antes de passar a palavra para o próximo inscrito, abrir para a deputada Dani Balbo também, se quiser fazer uma fala. Queria, presidenta, só saudar a iniciativa da reunião. Queria reforçar aqui os compromissos que a presidenta apresenta como compromissos dessa comissão, que são compromissos também da nossa mandata. E eu queria só solicitar, se possível, presidenta, se a gente pode fazer essa audiência pública conjunta também com a comissão de trabalho, porque me parece que a situação funcional das e dos servidores está amparada pelos dispositivos da CLT. Então, há dispositivos específicos que não são abarcados pela lei do Estatuto do Servidor, que precisam de atenção da comissão de trabalho e do sistema geral da Previdência Social. E, por isso, encaminhar, se possível, que a gente faça essa audiência pública em conjunto com as três comissões, colocando aqui a comissão de trabalho à disposição. No mais, dizer que estamos aqui com vocês, temos acompanhado a situação difícil e delicada das animadoras e dos animadores culturais. Eu queria me colocar, me solidarizar com vocês, enquanto professora, inclusive, da rede estadual que sou, e fazer coro aqui com o que colocou de forma muito pontual, assertiva e qualificada a presidenta dessa comissão, a necessidade da extensão do trabalho das animadoras e dos animadores para toda a rede estadual, para todas as unidades básicas que oferecem educação. Dizer que há um espanto em relação à omissão que o poder público apresentou diante da situação funcional de vocês, e não apenas da situação funcional, mas da continuidade do trabalho das animadoras e dos animadores culturais com prejuízo, inclusive, aos currícula oferecidos e implementados na rede estadual de ensino. Era isso, presidenta. Queria, sem mais delongas, dizer, novamente, parabenizar a iniciativa dessa reunião e dizer que, infelizmente, vou precisar me ausentar caso não haja prejuízo para o quórum diante daquilo que a senhora colocou, dizer que sou plenamente favorável. Deputada, agradecer a presença de V. Exª, pedir a V. Exª que faça um ofício para a gente fazer a juntada dos ofícios para fazer a audiência pública em conjunto. Quanto mais comissões estiverem envolvidas, mais vai reforçar a nossa força de reivindicação e reforçar a luta dos trabalhadores. Vamos juntar o ofício da deputada Marta Rocha, da Comissão de Servidores, da Comissão de V. Exª e a nossa, e aí da Educação também está reivindicando participar. E aí nós já temos quatro comissões de trabalho da Casa Legislativa querendo dar escuta e visibilidade e encorpar a luta dos trabalhadores da cultura. Então, vou pedir depois para o Haroldo providenciar a ata e V. Exª vai me ajudar a fazer com que a ata receba as devidas assinaturas para a gente deliberar a audiência pública e outros encaminhamentos aqui. Está liberada. Vamos tocar aqui a escuta. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, deputadas. Estou aqui como sou Robson, animador cultural já há 29 anos, exercendo minha função dentro da escola esse tempo todo. E, como muito bem disse a nossa companheira, amiga e professora Odisseia, ela explanou muito bem o nosso histórico. Eu não tenho mais nada a acrescentar, a não ser me identificar como animador cultural, como artista. Sou de Campos. e estamos aqui muito amedrontados com o tempo. Como você tem uma CTC ditando uma demissão, uma exoneração dia 11 de março de 2023. E hoje são sete. E o tempo está correndo. E nós estamos muito desesperados por isso. Vários não estão por aqui porque estão adoentados nas suas casas, não conseguem licença médica, outros já faleceram, como a professora Odisseia já falou, os seus familiares não têm a licença, a pensão, no caso. Então, estamos assim há muitos anos, nessa jogatina de governos e mais governos, e permanecemos nessa até hoje. Então, eu agradeço a todos vocês, a todas as comissões, para estarem unidas junto com a gente em uma audiência pública. Está certo? Porque nós precisamos disso muito urgente. Eu gostaria que nossos amigos e companheiros se identificassem, se colocassem para dizer quem são. Está bom, deputada? Muito obrigado. Está certo? Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada. Meu nome é Robson Ribeiro. Vou passar para o próximo inscrito. Meu nome é Adriana de Oliveira, eu sou de São Fidelis, interior do Rio de Janeiro também, e como animadora cultural, eu acho que é muito triste para a gente que a gente vê uma história pelo ralo e que as pessoas não tenham um pingo de compaixão com o profissional. Porque eu acho que da forma que eles colocam a gente dentro do sistema do Estado, você não saber quem é você, você não sabe se você é recreador, se você é professor, se você arrumar um outro emprego, você tem que decidir se você vai ser animador ou se você vai ficar no outro emprego porque você não é professor. Então, na hora que bate uma coisa com a outra, então, o meu sentimento hoje é de muito medo, porque, como o dia 11 está aqui na nossa frente, a gente não sabe o que vai acontecer. E eu só tenho a agradecer a oportunidade que você está dando para a gente. Eu acho que nós, quanto animador, o que a gente quer ouvir é o que você falou, que a gente tem pessoas que estão preocupadas com a gente, porque até então a gente só tem tomado pancada, 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 e agora acho que a coisa está andando porque as pessoas estão se preocupando com a gente, porque acho que dentro da cultura do Estado do Rio de Janeiro, o animador cultural é o profissional mais importante. Todas as academias, todos os teatros, pode ter certeza que alguém passou pela mão de um animador cultural. Obrigada. Obrigada. Vamos passar para o próximo, a próxima, a professora que tinha pedido. Boa tarde a todos, boa tarde a deputada. Então, só o seu nome, por favor. da Ciete Nunes, diretora do CEP. Tá. Então, nós acompanhamos há anos a luta dos animadores culturais. Está aqui um setor da categoria muito aguerrida. São anos, a cada um desses governos omissos que passaram, foram muitas lutas, muitas, de muita resistência. é isso que a gente tem assistido ao longo desses 29, 30 anos de cada um dos animadores culturais que estão aqui presentes. Então, e aí, como o Robson expressou muito bem, a nossa questão toda hoje é a gente conseguir quebrar essa questão que está apontada como a demissão deles para o dia 11. Está muito próximo, é sábado, então é urgente. Então, assim, todos os esforços devem ser feitos no sentido de acelerar e tentar barrar essa atrocidade que está prestes a acontecer agora, já apontado como o dia 11. Então, assim, eu acho que a gente, eu acho que a Odisseia colocou muito bem, o Robson cumprimentou. Então, assim, são anos de luta e que merece realmente ser, ter, nesse momento, reverter tudo em prol dessas pessoas para que possam ter, dar continuidade ao seu trabalho com dignidade, como sempre atuaram no seu local de trabalho, com dignidade. E a dignidade que é devida a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Então, é agradecer à deputada e pedir, assim, o maior empenho junto com as demais comissões para que a gente consiga, logo assim de cara, é barrar esse dia 11, que não seja mais um dia 11, apesar de não ser setembro, trágico na vida da educação desse Estado. Obrigada, professora. Vou passar para a próxima. Peço desculpas, porque eu não estou com a ficha da inscrição aqui. Quem for falar, se identificar, dizer onde é o nome, por favor. Troca de lugar. Troca de lugar. Thelminha. Não tem que tirar, não. Bom, boa tarde a todas e todos, deputada. Primeiro, agradecer esse espaço, essa oportunidade de nós apresentarmos a situação da animação cultural, mais uma vez, aqui na casa. E, assim, eu sou professora da Rede Estadual, meu nome é Marta Moraes, e sou diretora do CEP. Então, eu assisto muito de perto ao papel que exerce a animação cultural nas escolas. animação cultural, ela exerce um papel fundamental junto à comunidade escolar. Os alunos amam os animadores culturais, porque eles estão sempre realizando alguma atividade cultural importante, fora as atividades, fora a escola. Então, é um setor que, no momento atual, precisamos dele mais do que nunca. Depois de tudo que aconteceu, que a gente tem vivenciado, a presença da animação cultural, ela é mais importante do que nunca. E algo que a gente coloca é que esses animadores não começaram ontem. A deputada deixou claro que vem acompanhando essa luta. Esses animadores estão há mais de 30 anos. Eu acompanho essa luta há pelo menos uns 20 anos. a Sandra, que é de São João também, do meu local que eu trabalho. A gente lembra desde o início dessa luta e nenhum governador, infelizmente, teve a vontade política de resolver. Então, esse é o momento que nós estamos angustiados, preocupados, porque vai ser uma falha lá na ponta na escola. Isso vai fazer falta nas nossas escolas. Então, nós estamos aqui com a esperança, a esperança de que essa situação vai ser resolvida e que os animadores e os animadores culturais vão continuar a exercer o seu papel dentro da escola, um papel que é fundamental. Então, é isso. A gente espera que esse trabalho de mais de 30 anos, alguns já bastante adoecidos, nós temos animadoras e animadoras adoecidos gravemente. Então, nós esperamos que essa situação seja resolvida e, mais uma vez, eu agradeço à deputada e a todos e todas aqui presentes. Obrigado. passar para a próxima professora. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Samanta Guedes, estou como uma das coordenadoras gerais do CEP. O primeiro elemento que a gente precisa colocar aqui é a importância dos animadores culturais, ele faz com que complemente, inclusive, a parte cognitiva da criança, do adolescente, aonde pode fazer parte de toda a parte educacional. A proposta dos animadores culturais, se nós lembrarmos, é justamente se deparando com a escola integral, aonde o aluno começa a sua aula de manhã tendo todas as refeições e, quando saísse, fosse direto para casa e somente no dia seguinte é que ele ia se deparar com outro dia de aula. E muito mais do que isso, você estimula a linguagem, você estimula a parte do desenvolvimento corporal, justamente o que, nesse momento, está afastado desses adolescentes da escola pública. Então, se a gente for fazer uma média do número de animadores culturais com o número de escolas, dá um animador cultural para cada 36,7 unidades de escolas existentes no Estado. Então, se você parar para analisar, era um mil... A deputada falou o número que existia, então, só tem um quinto desses números. Então, esses números, eles precisam, na verdade, aumentar para poder fazer o trabalho, porque, além de tudo, é entrar em contato com descobrir novos talentos dentro das unidades, colocar num novo mundo que se tem, com teatro, com montagem, inclusive geração de emprego, um novo olhar que se tem a essas crianças que eu costumo dizer em tempos que se mata de cavalcante, tantas artes, esse profissional, a importância que se tem para poder entrar em contato com o que é negado durante anos a esses alunos que, nesse momento, estão completamente exclusos, quando você vê uma evasão escolar. Para além de tudo, a maioria é uma categoria majoritariamente feminina, são mulheres negras, os salários são baixos, então, existe uma dívida do Estado com essas trabalhadoras, com esses trabalhadores e com a cultura dentro das unidades do Estado. Muito obrigada. Muito obrigada. Vou passar para a próxima. Só se identificar e... Boa tarde. Meu nome é Sandra Helene Antunes. Eu sou animadora cultural, hoje, da Rede Municipal de Campos do Goitacazes, mas, durante 14 anos, fiz parte da animação cultural do Estado. E, hoje, quando nós íamos de Campos, no caminho, eu, a Thelma, a Adriana, o Toddinho, a gente veio relembrando essa trajetória nossa de cultura, de trabalho, quantos personagens, quantas coisas a gente já fez para agora estar nessa de vamos ser demitidos. Porque, quando eu digo vamos ser demitidos, eu me sinto demitida. Todos nós estamos sentindo assim, lesados, lesados quando já tiram o direito do trabalho, de dar continuidade àquilo que já está desde 1985, quando foi o primeiro projeto de Darcy Ribeiro. Somos lesados quando tem animador já com o tempo de aposentar e não consegue aposentar. Eu, por exemplo, outro absurdo, quando eu passei no concurso para Campos, eu tive que pedir demissão porque eu não podia acumular. Como? Como se eu não era servidora pública estatutária, por que eu não podia acumular? E, assim, para um choque, quando a gente vai lá, puxa o KINIS nosso, eu tenho 14 anos de trabalho, 14 anos que o Estado recolheu, mas não repassou. Eu tenho três meses só de que repassaram para o INSS. Tem animador aqui com quase 30 anos, que tem apenas 15 anos de contribuição. Então, o Estado, além de tirar o trabalho dessas pessoas, está negando o direito à aposentadoria. Então, isso é um absurdo. Os animadores estão sendo lesados, estão sendo roubados, porque isso é o uso indevido. Nós contribuímos, isso é apropriação em débito, nós contribuímos. Eu contribuí durante 14 anos para o meu INSS. Robson, uns 27 anos. A gente que começou mais ou menos junto. Então, é uma situação absurda e que a gente não quer ficar... A gente quer, sim, daqui a um tempo, quando todo mundo aposentar, como nós estávamos fazendo hoje, ter essa lembrança boa de como foi importante a questão da cultura. Se você entrar hoje nas comunidades onde tem um CIEP, desde 1985, se você fizer um levantamento de todos os alunos que passaram por aquelas escolas, todos eles vão citar um animador cultural. Todos. Porque o animador cultural não ficava só dentro da escola. Ele tinha o compromisso de ir lá na comunidade e resgatar aquele aluno. Ele, no final de semana, tinha o compromisso com os alunos que moravam dentro das escolas, com os pais sociais, que eles não poderiam voltar para casa. E lá estava o animador cultural sábado e domingo. Então, isso é uma falta de respeito. E a gente está fazendo esse apelo para que a deputada da Comissão de Cultura possa estar sensibilizando os demais deputados para que essa tragédia do dia 11 não aconteça. Obrigada. Eu vou passar para a próxima. Eu estou marcando um tempinho de três minutos, porque daqui a 15 minutos eu tenho que ir para o plenário, senão me dá falta. Quero. Pode? Eu só identificar. Boa tarde, Verônica. Eu sou a Helenita Bezerra, devido a coordenação Geraldo CEP com a Samanta e com mais três outros companheiros. O que a gente está falando? A gente está falando de um projeto pedagógico em uma sociedade onde a violência está no entorno da escola com muita gravidade. O que a gente está falando? A gente está falando que a gente perde constantemente um monte de crianças para o tráfico, um monte de crianças para a violência, que já está, infelizmente, está institucionalizada no nosso Estado. E a gente está falando de um projeto, de um trabalho de fomento à cultura. A gente está falando de profissionais qualificados que durante 30 anos tentaram fazer um trabalho de salvar esses jovens, de dar perspectivas para eles. através das diversas manifestações artísticas e culturais. A gente está falando que se hoje alguns desses animadores culturais não estão na função, foi porque o governo, de várias formas, tirou a possibilidade de que eles o fizessem. A gente está falando de injustiça trabalhista. Se fosse, na iniciativa privada, tirar o dinheiro da contribuição e não repassar, já teria dado cadeia para muita gente. Nós estamos falando de 30 anos que, por diversos atores que passaram pelo Executivo e pelo Legislativo, todo mundo reconheceu o trabalho desses animadores culturais, porque, senão, eles teriam sido demitidos, porque eles não têm estabilidade. Então, eles teriam sido demitidos há muito tempo. Se eles não foram, é porque o trabalho deles é reconhecido, a importância desse trabalho é reconhecido e a escola pública não pode abrir mão desse trabalho. A gente não pode perder mais jovens para essa sociedade injusta que está matando as nossas crianças. Obrigada, professora. Eu vou passar para a próxima. Peço a compreensão da gente falar nesse tempinho para eu não ganhar falta. Boa tarde. Meu nome é Sandra. Sou animadora cultural do século XIX em São João de Miriti. Sou uma mulher negra, estou vestida de amarelo e tenho cabelo carapinha. Sou animadora cultural há 30 anos. O que nós estamos pedindo? Que, em realidade, esta casa faça cumprir a PLC, que foi votada no dia 16 de dezembro. Foi um acordo feito com o governador e esta casa. Eu acho que o governador, no mínimo, o que tem que fazer é cumprir o que ele se comprometeu. Hoje, nós somos 333 pessoas que estamos em risco de não ter o que comer em abril, porque nós vamos sair com uma mão na frente e outra atrás neste sentido, porque são 30 anos que nós não temos direito a nada. Então, assim, o nosso CNIS, como já foi falado aqui, tem vários buracos, isso impossibilita qualquer pessoa de se aposentar. sem contar que nós estamos levando linguagens artísticas para as escolas e as unidades escolares. Muitos locais só têm as unidades escolares, porque não têm aparelhos culturais. Então, assim, é preciso que seja revertida essa situação da demissão no dia 11 de março, que nos dê tempo para a gente poder formular alguma situação para que a gente possa continuar. é um absurdo que a cultura seja tratada dessa forma, como sempre foi. Vou saudar aqui a companheira Ana Lúcia Pardo, que está aí numa guerra há muito tempo e sabe o que é, e sabe o que eu estou dizendo. A gente luta por uma qualidade de vida melhor, tanto para os atores culturais, para quem faz a cultura e para quem dela desfruta. Obrigada, professora. Professora Telma. Meu nome é Telma, trabalho há 29 anos como animadora cultural. Vou tentar ser bem breve, muito sucinto, porque todos já falaram, acredito, o que tínhamos que falar. hoje eu me sinto injustiçada por ter meus direitos cortados, anulados, não tenho direito à aposentadoria, não tenho direito sequer à licença médica. E digo só mais uma coisa em relação ao meu trabalho de animadora cultural dentro de CIEP de comunidades. Assim como eu transformei vidas, porque eu abri horizontes para os meus alunos, eu também fui transformada, porque eu me senti na obrigação de correr atrás de uma graduação para me preparar para as mudanças que viriam dali para a frente. hoje eu me sinto preparada para encarar todas essas mudanças que estamos vendo por aí. Feminicídio, a gente tem que mudar isso, o machismo estrutural, a gente tem que mudar isso, só não temos mais tempo, porque daqui a alguns dias estaremos fora do quadro de trabalho e também do mercado de trabalho, porque já passamos da idade, a verdade é essa. Obrigada, professora. Aqui, eu queria fazer alguns encaminhamentos, embora a reunião não tenha dado quórum, alguns deputados que passaram aqui, eu vou buscar o entendimento para a gente conseguir chamar a questão da audiência pública, que eu acho que é muito importante. Evidentemente que esse não é um problema de fácil solução, já dá para ver de cara, porque são muitos anos em que vocês estão na luta e nessa trajetória buscando o devido reconhecimento do trabalho que é prestado nas escolas do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria, na verdade, além de fazer audiência pública, colocar um ou dois aspectos que eu acho que são importantes. O primeiro deles é qualquer luta política, que a gente precisa ter um plano A e um plano B, um plano C, um plano D, e evidentemente que o processo de troca e escuta é fundamental para a gente entender aquilo que a categoria que os trabalhadores querem e o que é possível ser feito nesse curto espaço de tempo que a gente tem. Então, por exemplo, tem uma questão que para mim era muito importante. No ano passado, a professora que citou e é verdade, foi votado pela Casa Legislativa um projeto de lei que regulamentava a função dos animadores culturais. Não só regulamentava a função, como garantia a questão do PCCS, como garantia que é servidor público, que tinha que estar nos concursos públicos, enfim, trazia uma série de garantias dentro desse PL. Esse PL foi vetado pelo governador, na sequência foi derrubado pela Casa Legislativa e, como qualquer PL que trata de função de servidor público, precisava de uma regulamentação do governo do Estado. Ocorre que o que a gente olhou é que não houve essa regulamentação por parte do governo do Estado e isso gera um problema porque, sem a regulamentação, a gente não consegue fazer entrar em vigor. Então, o que eu penso? Que a audiência pública, e aí a gente vai conversar com todos os outros presidentes de comissão, da Comissão de Educação, da Comissão de Trabalho, da Comissão de Servidores, para que a primeira questão deveria ser o pedido da Assembleia Legislativa para a regulamentação do governador desse PL que é tão importante porque já caminhou muito o fato desse PL ter tramitado na Casa Legislativa, ter sido votado, depois o governador vetou e aí derrubou o veto. Olha quanta coisa a Casa Legislativa fez pelos animadores culturais. A bem da verdade é que a Casa Legislativa deu a resposta e deu a resposta até o final. Nós chegamos agora numa quadra que nós temos que reivindicar do governador primeiramente a regulamentação disso porque a decisão da Justiça dificilmente, eu não sei, nós conseguimos reverter pelo menos até o dia 11. Em se tratando de Justiça, sempre tem recurso em cima de recurso, embargo, infringente, tem tudo. Evidentemente que o CEP, que deve estar acompanhando com o seu corpo jurídico, deve ter mais elementos do que eu tenho nesse momento. mas até sábado conseguir a reversão disso na Justiça não deve ser algo muito fácil ao passo que a regulamentação do Poder Executivo talvez fosse algo possível. Então, a audiência pública para garantir junto ao governador o pedido para aquele regulamento porque isso poderia nos dar um fôlego seria, na minha opinião, plano A. só para a gente organizar a luta diante do que está colocado agora. Então, o que a gente pede agora? Então, acho que a gente podia pedir agora a regulamentação imediata do projeto de lei que regulamenta a situação dos trabalhadores e trabalhadoras. Acho que só para organizar a nossa linha de pensamento, a minha fala e tudo mais. E a minha interlocução com os outros deputados e deputadas também. Primeiro isso. Segundo, não menos importante, aí seria plano B. Eu estou entre aqueles e aquelas que só acreditam no trabalho do servidor concursado. A gente sabe que trabalho precário não é bom. Não garante direito, não tem PCCS. Quando você precisa construir vínculos com o território, o trabalho temporário não garante a manutenção daqueles vínculos que são tão importantes dentro da comunidade. Então, concurso público é fundamental. Ocorre que numa estratégia de emergência, o dia 11 está batendo na porta. Primeiro é a regulamentação da lei que foi votada aqui e tal. Plano B, porque aí a gente tem que ter plano B. Qual seria o plano B? alguma coisa que garantisse que os trabalhadores permanecessem com um contrato temporário que não é o que a gente quer, não é o que a gente reivindica. Mas é só porque eu quero ouvir, eu quero ouvir se vocês têm alguma coisa em termos de plano A, de plano B. Se a gente vai só no A, e aí a gente vai, e aí é vocês que têm que dizer. Não, só o plano A. Para a gente só serve, lógico, claro que só serve isso. Mas eu estou aqui fazendo um exercício porque o dia 11 está muito em cima e aí a gente tem que ter uma série de iniciativas e proposições até para a gente também poder ganhar tempo. Então eu só quero entender como é que a gente sai daqui. A gente sai encaminhando o pedido da regulamentação e ponto, ou tenha mais alguma questão diante do cenário que, como foi colocado aqui, é dramático, a gente possa caminhar. Porque o que a gente não pode? ter a descontinuidade, a gente tem que manter as pessoas em luta, porque o que eu fico pensando é chegar ao dia 11, o nosso querido ilustríssimo governador não regulamentar. O que a gente faz? Então eu vou abrir só para duas falinhas, porque eu quero ouvir, porque eu vou defender aquilo que vocês, que são representantes da categoria, disserem que tem que ser defendido. não defendo nada que não seja de consenso da categoria, só para eu organizar o que eu faço. Vou abrir aí. Rapidamente, não é... Eu tenho que descer. Não, o que mesmo? É o seguinte, há uma proposta que não foi discutida de uma forma nem com o governador ainda, nem com ninguém, da possibilidade, isso que você falou, temporariamente, plano A, plano A, regulamentação. A regulamentação da 6350, da PL. Sim. Que foi vetada, que foi acordada com o governador, que não podia fazer aquilo naquele momento, que era o momento de eleição, então que se faça agora. A segunda, é a alocação desses profissionais, os animadores culturais, em uma secretaria. O ideal seria secretaria de educação. Pode secretaria de educação? Não pode. Com que tipo de vínculo? Bom, se não pode, secretaria de cultura poderia ser com parceria com a educação? Então, também é um pensamento que pode ser apresentado como alternativo. Mas isso tudo precisa ser conversado. Agora, recursos para o pagamento desses profissionais e, além disso, criação do cargo de animador cultural, regulamentação da vida profissional e... Concurso. Concurso. cargos comissionados. Eu acho que é possível. Existem cargos comissionados que podem abraçar esses servidores temporariamente até que a gente tenha o concurso e a efetivação da lei. Obrigada, professoras. E, em vez de retirar da pauta da secretária a demissão do dia 11. Professoras, eu quero dizer duas questões. A primeira, eu vou ligar para o governo, vou ligar primeiro para a secretária de cultura, a Daniela, que é uma pessoa muito receptiva, muito educada, muito cordata, para transmitir a ela o que foi a nossa reunião. Vou transmitir ao conjunto dos outros deputados que têm demonstrado também solidariedade e interesse na resolução do problema. Saio daqui compreendendo que o ponto central para nós é defender a regulamentação da 6350. Esse é o nosso eixo. não devemos falar publicamente, porque quando a gente fala publicamente a pessoa toma aquilo como uma verdade absoluta às vezes. Então, nós vamos defender publicamente a 6350 ponto final. E, evidentemente, nos bastidores, à medida que o tempo for passando, a gente precisa ter, a partir da fala das professoras aqui, algum tipo de plano para apresentar. Queria só acrescentar uma pequena fala na fala da professora. Bom, a gente, todo mundo aqui defende isso. A regulamentação da 6350, concurso público, PCCS, tudo isso. Vínculo frágil não resolve o nosso problema. Cargo comissionado, eu acho, eu acho, eu já fui secretária municipal de assistência social e direitos humanos em Niterói, então, a gente sabe um pouco como é. Cargo comissionado para resolver problema de trabalhador, é ruim, hein? Desculpa que o... É difícil. Então, por isso que eu acho que sem vínculo precário, garantindo CLT, carteira de trabalho, porque você tem modalidades de contratação, você tem vínculo totalmente precário que não dá direito a nada, você tem contratação através de licitação que tem carteira assinada, carteira de trabalho, e você tem o que a professora apresentou ali, que é carro comissionado. Só estou fazendo esse pequeno parênteses, porque senão a deputada sai, dialoga com os outros deputados, olha, carro comissionado. Eu acho difícil para caramba ter na quantidade que a gente precisa, são mais de 300, para não deixar nenhum trabalhador... Imagina o seguinte, 300 cargos comissionados para... Acho difícil. Ao passo que um contrato temporário de trabalho com carteira assinada, me parece um pouquinho mais... Então, a gente não tem desacordo com essa proposta. Sim. O que a gente precisa é achar esse plano emergencial para que eles não fiquem na mão. Tá. Sendo esse contrato, sendo essa forma que a senhora está sugerindo, nós temos total acordo. Ó, para terminar que eu tenho que descer, queria deixar uma coisa muito clara, porque eu acho que isso é importante. vocês têm na deputada Verônica Lima uma aliada. Eu... Bom, acabei de assumir aqui na LERJ, acabei de assumir aqui na presidência da Comissão de Cultura. Então, evidentemente, não é uma coisa que eu tenho um histórico de luta com vocês nessa questão, nessa temática especificamente. Então, estou indo com tudo, com toda a força que eu tenho. Evidentemente, que eu tenho que ser honesta do ponto de vista político de também não vender ilusões e dizer que eu vou resolver. Se eu tivesse com a caneta na mão, com certeza. Mas, assim, é uma luta que é a luta minha, a luta do meu partido, que é defender o interesse dos trabalhadores e das trabalhadoras. Tá bom? Vou dar por encerrado a sessão, aqui a reunião. Agradeço vocês aí a presença. Vamos à luta. Queremos tirar uma foto com o presidente. Pode ser ali onde ela está. Legenda Adriana Zanotto